Oi gente, hoje é sábado, eu acordei decidida a fazer um monte de coisinhas aqui nessa casa fiz uma listinha e minha primeira tarefa do dia é fazer uma estantezinha de papelão pra organizar as minhas tintas, as tintas que eu vendo da True Colors tá chegando a nova remessa terça-feira e meu espaço tá pouco e eu resolvi melhorar essa organização e aí eu comecei a fazer, tirei uma foto do que eu tava fazendo e coloquei no Facebook e no Instagram me segue lá no Instagram, MargareteSS50 e aí de repente as meninas no Facebook enlouqueceram querendo saber como era eu tava achando que era tão bobinho que nem ia gravar e aí pediram pra gravar e aí, quanto aí, bem abradinho e aí, vem a bebê o bradinho tá aqui me olhando e aí eu resolvi fazer uma gravaçãozinha olha o bravo, olha o bravinho ele é bravo, ele é bravo, ó ele é bravo esse cachorro, ó se vacilar ele me leva, me dá uma dentada bem, vamos lá voltar pras caixas então eu vou ensinar pra vocês o que é o básico eu uso as caixas do Boticário bem, deixa eu colocar a câmera pra ficar bem legal de explicar não olhem para a bagunça eu uso o cacho do Boticário, tá? então a caixa é assim o que é que eu faço? com um estilete eu venho aqui e corto as laterais então cortei todas as laterais e a caixa vai ficar assim esta lateral que eu peguei, o que é que eu vou fazer com ela? eu aparo direitinho as laterais pra deixar tudo certinho e lá vem a outra menina corear o que é que eu tô fazendo? gente sim e aí o que é que eu vou fazer? eu vou vou colocar esta essa lateral aqui pra dar uma reforçada nessa base então eu venho com cola branca passo espalho com um rolinho que é jujubinha jujuba é curiosa a Mora tá chorando porque a filha saiu lá vem todo mundo Brede com ciúme porque a Mora tá vindo pra gente não, Bredinho não é pra ficar assim esse menino é ciumento ele é ciumento ele acha que ele é o meu dono bem e aí cachorradas à parte eu colo isto aqui para dar uma reforçada e aí eu vou colar agora uma caixa em cima da outra eu gosto de pegar uma fita e colocar aqui pra ajudar a cola eu não tinha fita crepe da largona então eu peguei essa fita sinalizadora que eu tenho aqui ela é cara mas não vou usar pra nada mesmo mais então estou usando ela mas uma fita crepe larga seria o ideal ou aquelas fitas tipo papelão é só pra ajudar e agora eu vou fazer o seguinte vou passar cola eu já tinha passado cola antes mas como eu resolvi gravar vou passar cola aqui ó passo cola aqui vejo se está mais ou menos certinho venho com a outra caixa que eu já fiz e coloco em cima ó alinho coloco a fita pra ajudar essa colinha aqui gente parece tão pouquinha mas ela é muito eficiente nisso aqui a mora tá se acabando de chorar lá fora porque aqui ele saiu e bem alinho o outro lado e faço a mesma coisa claro que depois eu vou fazer um acabamento nisso aqui tudo né não dá pra ficar esse negócio assim dá pra fazer acabamento com tecido com papel contact eu no caso vou colocar papel craft porque porque é pra organizar as tintas não precisa de muita beleza bem e aí eu já tenho eu já tenho a primeira pra jujuba cadê a bebê cadê a bebê olha como ela tá linda gente vou mostrar aqui bebezinha bebezinha negocinho aqui ó lacinho que tia Maria e tia Patrícia colocaram então vamos lá a brede também também tá aqui sou eu fazendo as coisas e a cachorrada toda em cima de mim eu tô ouvindo um passarinho acho que ele tá na cozinha deixa eu ver ah não ai gente que lindo onde ele tá ele pôs no meu negócio e agora eu já coloquei tudo uma em cima da outra ó já tá tudo colada lateral faltou um negocinho ali vou colocar aí agora eu vou forrar coloquei ela deitada pra facilitar e agora eu vou forrar as laterais colocar aqui nas emendas uma tira pra reforçar perais forradas vamos forrar agora fazer o acabamento a parte de dentro trobo eu terminei de forrar tirei todas as tintas aí de dentro, tá nessa caixa e encaixei aqui dentro desse armário lembrando tá vendo lembrando que eu forrei com papelão porque eu vou usar como divisória se for usar se for usar pra aparecer você tem que forrar com tecido ou com tact pra ficar bem acabadinho tá, o papel manchou em alguns lugares, não sei se vocês estão dando pra ver, e agora eu vou arrumar as tintas e já já mostro pra vocês como ficou no final e aí terminei é de fazer a prateleira minhas tintas chegaram eu já arrumei tudo vou mostrar de pertinho como ficou e aí que você usando caixa você pode fazer uma infinidade de coisas você pode usar como sapateira você pode colocar no seu closet pra organizar bolsa miudezas o que você quiser dá pra usar também na dispensa pra guardar mantimentos o detalhe é que a caixa ela precisa ser reforçada e quanto maior a altura mais reforço ela precisa tá espero que vocês tenham gostado desse novo aproveitamento lembra de curtir oi lembra de curtir chegou gente aí beijinho tchau tchau